Ai, mas é bom dormir né cara, o pior de tudo é acordar, a coisa mais boa do mundo é dormir, o pior é ter que acordar pra encarregar, e daí acordar com chuva ainda, cê tá doido, quero voltar a dormir, meu Deus cara, que chubarada coisa, ó, me cercaram de caminhão, tu é doido, é meus amigos, lascou né, pro amigo caminhoneiro, uuuu, ai ai ai, bora carregar o carro né, 4 horas da tarde, dormi, tive pesadelo, e ai eu ainda teve um sonho tão louco que só por Deus do céu, hoje foi, ai, sonhei que eu tava indo, caí numa ponte de caminhão, olha só o sonho, pelo lugar assim, nem deu pra identificar onde é que era o lugar, só sei que era tipo um lugar que tinha aqueles negócios de contêiner, tava prevendo que era tipo, eu quero ir lá em Itajaí, mas em Itajaí o cara não passa por ponte, tá mais parecido, passei no Rio de Janeiro, que daí no Rio de Janeiro tem esse negócio de contêiner bem do lado né, da ponte, eu sonhei, tava chovendo muito, o mar tava bem loucão, e muitas ondas, e daí quando eu entrei na ponte, eu ganhei uma cochilada, e acordei dentro do mar já, do caminhão, daí tipo, quase morri a vida dessa cama do caminhão, ai, 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 no sonho, eu dormindo, sonhando que dormi, passei reto na ponte, e caí dentro do mar, no sonho eu acordei desesperado, no que eu caí eu já saí do caminhão, e eu não sabia onde é que eu tava, daí eu acordei na vida real também, acordei no sonho e acordei na vida real. Voltei, dormi, fui pro sonho de novo, eu nunca ouvi disso, a pessoa acordar do sonho, acordei no desespero, achando que tava morrendo afogado, vi que tava tudo certo, acalmei o coração, e voltei a dormir, voltei a sonhar de novo com o sonho da desgraça, eu nunca ouvi disso, eu sonhei assim, que daí eu subi naqueles negócios assim, naquelas, sei lá no dia que era, e daí tava desesperado, que não achava o caminhão, não sabia o que que tava acontecendo, aí dei uma volta assim, tipo numa fábrica assim, isso aí não é coisa do cara de sonhar, o cara acorda no apavoramento, não sabe se é verdade ou se é mentira, meu Deus do céu. Aí eu não consigo dormir, não durmo bem, conseguir dormir eu durmo, só que eu não consigo dormir bem, porque daí eu fico sonhando com essas coisas. Porra deus, tem que começar a tomar remédio pra dormir, tá vendo? Vamos lá no Mandirituba, carregar uma madeirinha, ninguém é bobo. Nossa, carregar na chuva e banhada e tudo mais. Bom, é bem melhor que lidar com onda, né? O sonho desse daí é aleatório, olha aí. Tô tendo cada sonho intimamente, que eu vou te contar. Tipo, um sonho que parece ser verdade. Ótima vez que você entra, assim, aconteceu. Eu que li. Ok, chegamos aí pra carregar, ó. Já o banhadinho. E aí, fio, aí, 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 ó. Essa minha ré tá muito ruim de engatar. Tu é louco, né? Tô com a mão tudo estourada e me bater nela, né? Ó lá. Agora eu vou derrubar a filha de madeirola. Não, mas quase. Vai carregar aí também, hein, tio? Ó a vandertona de ponta. Encavalou uma mola do truque ainda pra ajudar. Deixa eu ver se eu entrando aqui. Ela é... Ela é desencarada. Essa merda mola ficou muito na pontinha da balança, lá, né? Tentei com a balança toda que a gente passa. Essa merda mola ficou muito forte com o cavalo só vazio. Tá ligado não, hein, cavalo. Aí, menos maluco. Menos maluco. Vandei com a mão de ponta, ó. Conta a cabeça, senhoras e senhores, meus irmãos. Será que dá coragem de deixar de manhada agora? Pra ver se desencavalou a mola? Não dá, né? Chovendo ainda. Ih! Eu vou ficar aqui dentro. Pra sair a hora que eles me encarregarem. Ninguém é bobo. Tomar meu todinho. E encaixar, encaixou ali, irmão. Vê se ela vai cortar agora e não dá. Vou trabalhar a balança. Foi que botou essa balança aí e virou só incomodação. Tu é louco. Ai, ai, ai. Aproveitar e jogar o sarrafo pra cima já. Aproveitar que deu uma espiada. Se ela aí depois chove na hora aí. De carregar, daí lascou, né? Tá mais agilizada. E depois eu não preciso nem descendo o banhado pra tirar o sarrafo e abrir a tampa. Abre-se. Epa, caca, pá. Meu Deus. Ai, carrega vai dar uns 30 mil quilos, mais ou menos. molhado ainda de jeito, tá, os caras estão encerrando agora a madeira, chovendo, o fordinho não vai nem pegar, não vai nem ligar quase, não sei se é saudade o outro tá com a madeira, só espera um pequeno malejo volte pro lugar abri a tenta do lado de lá, fica abertinho já ir pra ó, e deitadinho ali, pra até carregar aquela carreira vai demorar um pouquinho